Queridos amigos e irmãos, continuamos sempre a nossa reflexão sobre a conversão pastoral da igreja, sobre a importância de nós conseguirmos imaginar uma paróquia nova, constituída de tantas pequenas comunidades. A paróquia pode oferecer a possibilidade de formar pequenas comunidades que se reúnem em diversos pontos, em horários e dias diferentes, de maneira que os paroquianos possam ter opções. O importante é criar comunidades com pessoas que se integrem para melhor viver a fé cristã. Essas comunidades, ao viver um espírito de abertura missionária, acolherão novas pessoas. Essa será uma excelente proposta de itinerário para a vivência da fé, a ser oferecida aos que procuram um engajamento na comunidade ou na paróquia. Para garantir os encontros das comunidades, a diocese ou a paróquia poderá criar meios, subsídios que as ajudem, que as acompanhem a sua caminhada. Estes subsídios das comunidades poderiam seguir a metodologia da leitura orante da Bíblia, que garante uma pedagogia interativa na qual todos podem participar e crescer na escuta da Palavra de Deus. Partindo da leitura orante da Bíblia, o grupo se estende para outras dimensões, como a catequese, a caridade, a formação da consciência crítica e assim por diante. O importante é que a comunidade faça o seu caminho, sempre unida à palavra, à oração, à comunhão fraterna e ao compromisso de serviço aos pobres. Na comunidade, as pessoas são acolhidas, superando o anonimato das grandes celebrações. As pessoas têm vínculo de pertença e se reúnem não apenas para questões religiosas, mas também para crescer na vida como seguidoras de Jesus Cristo. O encontro eucarístico pode ser na igreja paroquial ou na capela, que reúne as muitas comunidades numa única comunidade eucarística, sinal de unidade e comunhão. Por isso, a Assembleia Eucarística é a Assembleia formada pelas diversas pequenas comunidades. A comunidade paroquial não desconhece a possibilidade de tensões e dissensões e, por isso, pede e concede o perdão. Lembra-te, Senhor, de Tua igreja, para liberá-la de todo o mal e aperfeiçoá-la com Teu amor. Assim, as pessoas acolhem e oferecem o perdão, porque sabem que a comunidade é o lugar da reconciliação. A conversão pastoral supõe rever as relações que existem entre as pessoas. Quando a inveja, a fofoca, os interesses pessoais ferem a unidade da comunidade, a comunhão fica comprometida. Há quem comunga o Cristo na Eucaristia e despreza seu irmão de comunidade com palavras, gestos e omissões. Dessa forma, não se vive a comunhão, pois quem diz que ama a Deus, quem não vê e odeia o seu irmão que vê, diz São João, é mentiroso. A vida comunitária não está baseada em assumir cargos, como muitos pensam, ou atuar em serviços na paróquia. Não, trata-se de ser um autêntico discípulo de Jesus Cristo. A missão que se impõe às comunidades paroquiais é de rever o relacionamento humano que nela se estabelece. A alegria, o perdão, o amor mútuo, o diálogo, a correção fraterna, são apenas alguns indicativos para essa revisão. Não será possível acolher os afastados se aqueles que estão na comunidade vivem se desencontrando. Aliás, algumas comunidades não conseguem ser missionárias exatamente porque vivem de forma tão apática ou conflituosa em suas relações que mais afastam do que atraem novos membros. A comunidade pode se inspirar no relato de Tertuliano sobre os primeiros cristãos. Tomavam tanto a sério que as outras pessoas e grupos afirmavam admirados. O amor fraterno, a amizade e a caridade com todos são aspectos irrenunciáveis de uma comunidade cristã. Testemunhando o amor fraterno, a paróquia será missionária. Quando se propõe renovar a paróquia como uma comunidade de comunidades, mais do que imaginar ou criar novas estruturas, trata-se de recuperar as relações interpessoais e de comunhão. Por isso, comunidade missionária é comunidade acolhedora. Diante do grande número de batizados afastados da vida comunitária, é urgente exercer melhor a acolhida, dialogando, propondo caminhos àqueles que se sentem distanciados. Muita gente procura os sacramentos, mas vive afastada da comunidade. Essa é uma importante oportunidade de aproximar os afastados. Uma mensagem mais direta e uma acolhida autêntica podem reunir aqueles que se sentem distantes. Acolher melhor é uma tarefa urgente, especialmente das secretárias parroquiais, superando a burocracia, a frieza, a impessoalidade, estabelecendo também relações mais personalizadas. É importante escutar atentamente a demanda de cada pessoa, discernindo o que deve ser encaminhado, procurando deixar claras as razões do sim e do não. Sempre, através do diálogo, um diálogo paciente, um diálogo respeitoso. Afinal, a secretária parroquial é uma porta de entrada para a comunidade. Meus irmãos, a evangelização só será possível quando essa acolhida priorizar a escuta do outro para conhecer suas angústias e esperanças. Essa dimensão intersubjetiva da pastoral não pode estacionar nos serviços individuais do atendimento religioso. Deverá suscitar a participação, o envolvimento e o compromisso na comunidade e na sociedade. Muitas pessoas procuram a igreja nos momentos difíceis. A comunidade cristã precisa acolhê-las com carinho. Para oferecer acolhida e aconselhamento, a comunidade deverá também preparar pessoas leigas e consagradas que tenham o dom de escutar, para poder acolher aqueles que a procuram, aqueles que estão precisando de apoio. O aconselhamento pastoral, que deve ser dado por pessoas habilitadas, eu diria que é uma urgência nas paróquias. Tem muita gente que vive na solidão e que precisa encontrar alguém que tenha paciência e escute e oriente. O Papa Francisco sugere que a comunidade seja uma igreja capaz de fazer companhia, de ir além da simples escuta. Uma igreja que acompanha o caminho, pondo-se em viagem com as pessoas. Portanto, não se trata de simples escuta, mas de proximidade e acompanhamento das pessoas. Disso decorre a necessidade de oferecer com maior frequência o sacramento da reconciliação. O atendimento individualizado oportunizará um acompanhamento espiritual e uma orientação para a vida em comunidade. Essa missão depende da urgente alteração da agenda do pároco, que pode delegar funções administrativas aos leigos competentes, para poder ficar mais disponível, para poder atender as pessoas. É um grande trabalho, um trabalho empolgante, esta conversão pastoral que exige de todos, do bispo, dos padres, dos leigos, uma verdadeira conversão do coração. Que Deus abençoe todos os nossos propósitos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto